Falhou, não sou eu que vou dizer, são todos vocês, todo mundo vai ver que falhou, mas falham todos, dentro de uma equipe falha num momento um, falha num momento outro, não é normal, mas a gente tem que aceitar. Não, não é questão de hitor, hitor a derrota, se tivesse ganho mesmo tomando um gol dessa forma, a gente estaria falando da mesma forma do gol e pelo menos teria a vitória, mas infelizmente a gente perdeu.